O mundo viveu, o trabalhador de enxada, fui condenado ao nascer. Não canto por bem cantar, nem por boa falantei. Só canto para espalhar as penas do meu viver. As penas do meu viver, se a morte por mim viesse, Múria, com muito gosto, Nasce um sol, torna a nascer, Múria, com muito gosto, E diferente a nova. Nela vida é melhor. Numa cantinha entrava, mora lá o meu amor. Mora lá o meu amor. Mora lá o meu amor.